Olá galerinha do YouTube, meu nome é Napaula Ruda e hoje eu vou contar pra vocês uma história, é a história do Chico e a história do Machadinho de Ouro. Vamos lá? Vem comigo, vem! Então pessoal, vamos para a história. Era uma vez um senhor chamado Chico. Esse Chico era um homem humilde e ele trabalhava de lenha. Então todos os dias ele ia com o seu machadinho que era feito de madeira e ferro. Era um machadinho simples, velhinho, já surrado de tanto ir pra lida. E ele ia todos os dias lenhar para sustentar a sua mulher e seus filhos. Um certo dia, depois de uma tarde de muito trabalho, muito suor, ele sentou debaixo de uma árvore e essa árvore era uma árvore grande, bonita, sabe? Que tinha muita sombra. Então ele sentou para descansar, colocou a sua marmitinha, que já tinha comido, né? Porque era quase fim da tarde, colocou do lado, colocou sua garrafinha de café, ficou ali sentadinho, descansando e do lado tinha um rio, um rio muito grande, muito bonito. Aí, de tão cansado que ele estava, que ele dormiu, adormeceu por uns minutos. Nisso, o seu machado caiu no rio. A hora que ele acordou e voltou, ele ia voltar a lenhar, ele olhou para o lado e falou, ué, cadê meu machadinho? Ele colocou a mão na cabeça, meu Deus, o meu machadinho caiu na água. E agora? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou sustentar minha mulher e meus filhos? Aí ele ficou muito nervoso, gente. Aí, do nada, ele escutou uma voz. Calma, Chico, calma. Eu vou trazer o seu machadinho. Daí, olhou para o lado, olhou para o lado, não viu ninguém. De repente, sai debaixo da água um anjo, lindo, todo de roupa branca. E esse anjo brilhava assim, em volta dele tinha luzes. Aí ele saiu e falou assim, Chico, não se preocupe, eu vou buscar seu machadinho lá no fundo do lado. Aí o Chico falou, nossa, graças a Deus que o Senhor apareceu. Ai, que bênção. Ficou feliz. Aí, lá vai o anjo, desce e mergulha até o fundo do lado. Daí, ele volta com o machado. Um machado de bronze. E fala assim, olha, Chico, está aqui seu machado. Daí, o Chico olha para o machado e fala, não, senhor anjo, esse machadinho não é meu. E eu ainda estou muito triste porque não é meu esse machado. O meu machado, ele é simples, ele é de madeira, ele é de ferro, não é. Daí, o anjo falou assim, calma, Chico, eu vou voltar e vou pegar o outro machadinho. Vamos ver se tem mais lá embaixo. O anjo mergulhou novamente e subiu. Subiu com o machado de prata. Lindo, brilhava aquele machado de prata. Aí ele falou assim, é esse Chico o seu machado? Não, não, não é esse o meu machado. Não é, anjo, não é. E continuou chorando. Então, ele falou, calma, Chico, eu vou lá novamente. Desceu novamente, mergulhou o lago e apareceu com o machado lindo, reluzente de ouro. Brilhava, brilhava igual a roupa do anjo. E daí ele falou, Chico, achei o seu machado, está aqui. Aí o Chico olhou para ele e falou assim, não, 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 não é, não é, o meu machadinho sumiu. Aposto que as correntezas levou o meu machadinho para longe de mim, não é. Aí o anjo falou, calma, a última tentativa, Chico, vou descer novamente e vou buscar o seu machado. Desceu o anjo, mergulhou e trouxe o machadinho dele. Do jeitinho que estava, de madeira, o cabinho de madeira, todo simples e de ferro. Ele falou, nossa, é esse meu machado, senhor anjo, é esse. Ai, que felicidade, estou muito feliz, Deus abençoe, obrigado. Ele ficou radiante de felicidade, porque o anjo encontrou o machadinho dele. Aí o anjo falou assim, Chico, eu amei a sua sinceridade. Você é um homem trabalhador e muito honesto. Então eu estou muito feliz por isso. Agora os quatro machadinhos são o seu. O de bronze, o de prata, o de ouro e o seu machadinho. Agora você é um homem rico, você pode fazer o que quiser, pode gerar trabalho para outras pessoas. Ai, ele ficou tão feliz, tão agradecido ao anjo. E ele ficou um homem muito rico. Comprou uma fazenda gigante e deu trabalho para um monte de gente. E é isso, pessoal. Essa história só é um resumo que a gente sempre, independente do que acontecer, a gente sempre tem que ser sincero, verdadeiro e... E assim, pessoal, sempre, sabe, desejar o que é da gente, não querer o que é dos outros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história da Natal Arruda. E deixe seu joinha no meu canal, se inscreva, tá? E eu espero por vocês. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto